Bom dia, gente! Começando mais um vlog aqui no canal. E não reparem essa cara de acabada que eu tô. Mas é que assim, são 5h56 da manhã e ontem eu devo ter ido dormir, tipo, meia-noite. Porque foi feriado, ontem foi dia 12 de outubro, hoje dia 13. E aí assim, né, domingo e feriado é difícil dormir cedo pra acordar cedo no dia seguinte. Então, enfim, ficamos pedindo comida até a tarde e tal, quando o vídeo era quase meia-noite, meu Deus do céu. Mas faz parte. Gente, hoje eu vou levar vocês no meu dia, se tudo der certo até de noite. Não tem como eu fumar muito nas escolas, né, normal. Mas pelo menos pra contar um pouquinho como é minha rotina da manhã, a tarde o que der, tipo, durante a manhã, né, e quando eu tô na escola, que eu trabalho de manhã e de tarde, o que der pra mostrar. E quando eu voltar de noite, eu converso com vocês também pra concluir o vlog, tá? Então assim, todo dia eu acordo às 6h. Eu acordei 5 minutinhos mais cedo hoje só pra fazer essa introdução aqui. Não perder a hora, porque meu... É bem contadinho, assim, eu tenho que sair de casa 10h pra 7h. Então eu tenho 50 minutos certinho, assim, pra fazer tudo agora de manhã. E fazer tudo, basicamente, é, tipo, arrumar meu almoço, a minha bolsa, trocar de roupa, tomar café da manhã. É basicamente isso. E 10 minutinhos que eu ando até o metrô. Mas é basicamente isso. Eu pego o metrô exatamente às 7h. Então não tem como atrasar muito, porque senão atrasa o resto do dia inteiro, né? E aí é isso. Vocês vão comigo nessa jornada, que é muito cansativa, mas tá sendo maravilhosa também. De trabalhar em duas escolas com os meus babies lindos, que estão crescidos com 2 anos. Mas enfim, é isso. Vamos lá. Vamos lá. Gente, hoje eu tô levando arroz, carne, um pouquinho de carne, porque não tem muita, e batata. Essa receita de batata que eu faço no micro-ondas, nossa, é muito gostosa. Mas enfim, não temos salada, porque acabou aqui em casa. Inclusive tem que ir no mercado hoje comprar alface, beterraba, cenoura, enfim, essas coisas. E essa marmita é boa, porque aqui embaixo, ela não é muito grande, tá vendo? Mas eu não como muito. Então pra mim é mais que o suficiente. Ela tampa aqui, ó. Tá vendo? E aí depois ela tem um outro andar, que fica aqui em cima. E aqui tampa de novo. Então se eu quero levar, tipo, batata palha, sei lá, uma farofa, uma salada, e não quero esquentar tudo, é só eu tirar isso, esquentar a parte de baixo e a parte de cima não precisa esquentar. Então tá sendo muito bom, assim. Tipo, hoje nem precisava levar essa parte de cima. Mas enfim, acho que é melhor fechadinho, assim, quando eu levo. Foi na Shopee que eu comprei. Se quiserem eu posso deixar o link aqui embaixo, pra quem tiver interesse também. Foi bem baratinho, os 30 reais. Estou gostando bastante dela. Gente, aí vocês já devem ter visto lá no Instagram, que eu levo duas bolsas, pras duas escolas. Nessa bolsa, depois eu faço um tour detalhado, mas eu geralmente levo o uniforme da segunda escola, porque o da primeira eu tenho um armário lá, então eu deixo lá, enfim, quando eu não trago pra lavar, né? Claro, eu deixo lá, e o da segunda escola eu levo aqui nessa bolsinha. Levo a minha marmita, e também, geralmente, eu levo algum potinho com biscoito também, porque, por exemplo, às vezes saindo de uma escola eu tô com muita fome, e, enfim, antes de dar tempo de chegar na outra, ou de chegar em casa, e aí sempre tem um biscoitinho aqui reserva. E nessa bolsa, é basicamente isso também, minha necessaire, com escova de dente e tal, enfim, que eu pego daqui a pouco porque tá lá no banheiro. E aqui eu levo, por exemplo, esse negocinho aqui, vocês sabem o que são essas coisas aqui? É de bater ponto na escola. Aí fica cheio de comprovante que eu tenho que jogar fora depois. Aqui eu levo a minha caixinha de som linda que eu comprei, que eu mostrei pra vocês, que eu tô usando muito na escola da manhã. Aí eu levo ela com o carregador, levo meu fone de ouvido, enfim, essas coisas assim. Carteira, RioCard, guarda-chuva, celular, enfim, essa é a bolsa mais minha, assim. E essas daqui são as coisas mais maiores, assim, da escola mesmo. Enfim, eu vou dar aquela arrumada aqui básica e depois eu vou me arrumar. Gente, aqui no Rio tá fazendo sol, semi-sol hoje, depois de 37 milhões de dias chovendo. E assim, quem sabe que eu odeio calor, que eu amo frio. Mas chovendo, para uma professora de educação infantil, a gente sabe que é o pior pesadelo da vida. Porque além, né, de você ter que ir à escola chovendo e tal, tudo isso, as crianças não podem brincar no pátio. E como que as crianças ficam? Crianças de dois anos e que não tem espaço para gastar energia no pátio. Doidas trancadas em sala de aula, né? Então dá pena, é triste, tem espaços, né, semi-cobertos, mas enfim, o grande pátio das duas escolas, principalmente a escola da manhã, é toda aberta e tal, enfim, tem grama, então é mais difícil brincar na chuva. E aí a gente fica feliz quando a gente olha para o céu e está azul o céu. Espero que lá também esteja, porque é meio longe daqui. E aí, gente, onde eu estou levando, muito aleatória, mas nessa escola que eu trabalho de manhã, eles recomendam a gente trocar o sapato, para não ficar com o sapato da rua lá, né, principalmente com os babies, assim. E aí eu uso muito essa alpagarta aqui, que eu paguei, tipo, 3 libras quando eu fui para Londres 2018. Sério, ela já está muito acabada. Eu estou pegando assim na mão, porque eu acabei de deixar ela de molho durante 70 milhões de dias e lavar ela, tá? Ela está, tipo, totalmente acabada aqui atrás, mas ela é muito gostosa, muito prática de usar. Então, eu trouxe ela para lavar em casa, porque ela estava com leve chulé de usar ela na escola todos os dias, ainda mais que eu usei meio, né? Enfim, aí eu trouxe para casa para lavar, deixei de molho e tal, já secou e aí eu vou levar de volta. Então, hoje minha bolsa vai estar um pouquinho mais pesada, porque eu vou levar isso, mas nada demais também sempre acontece. E aí agora, de ação, contar para vocês. 6h20 e essa é exatamente a hora de eu tomar o meu café da manhã. As coisas aí que são bem contadinhas no tempo, sabe? Para dar certo e dar tempo de fazer tudo o que eu preciso. E aí 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 Tá vendo, gente? Hoje aqui é necessário, eu guardo as coisas muito essenciais mesmo, tipo escova de dente e pasta, o corretivo, esse trocinho, sei lá, vai que eu preciso sair depois da escola, entendeu? Aí tem um rímel, bem necessário, normal, e eu só coloco a escova de dente, inclusive preciso de uma capinha para ela, mas eu meti um rolo no papel higiênico e pronto. E é basicamente isso, ó, nessa bolsinha aqui, que é bem fofa. Vamos ver que horas são 6h42, estou dentro do meu horário. E, gente, uma coisa, claramente vocês perceberam que eu não estou conseguindo mais fazer minhas leituras matinais durante o café da manhã, né? Mas tudo bem, estou deixando para o final de semana, porque eu estou tomando café bem mais rápido, assim, até daria, tipo, hoje eu acabei cedo, mas tem dia que eu enrolo de manhã, que tenho que arrumar coisa de material e tal, e aí eu acabo acabando bem em cima da hora e fico apertado para ler. Mas, enfim, é isso, coisas da vida. Gente, é basicamente isso pela manhã. Pela manhã é ótimo, né? Pela manhã aqui em casa, porque agora é 4h de trabalho numa escola, transporte, e 5h de trabalho na outra. Mas, enfim, ó, coloquei essa calça que é meu uniforme, praticamente. Na primeira escola eu uso calça também, tipo, calça, blusa, casaco, é tudo da escola. Mas na segunda escola não, então eu sempre gosto de ir com uma calça que já dá para trabalhar na segunda escola. Essa blusinha, ó, que eu também gosto bastante, que é meio de lãzinha, assim, hoje não está tão calor, então dá para usar. E casaca amarrada na cintura, ou dentro da bolsa sempre, porque do nada está mudando o tempo aqui, ou no metrô faz frio, então eu gosto sempre de colocar o meu cabelo, às vezes eu uso solto, porque não atrapalha tanto, principalmente com a máscara, que ele fica bem aqui atrás, não atrapalha tanto, ou chega lá eu prendo também, mas por enquanto eu vou com ele solto, porque está bonito, olha, galera. Mas é isso, tá? Eu acho que é só quando eu voltar, eu falo com vocês agora, quer dizer, eu tenho certeza. Então, beijinhos, e até daqui a pouco. Até daqui a muito tempo, na verdade. e até daqui a pouco. e até daqui a pouco. e até daqui a pouco. depois desse dia aí, tentei filmar algumas ceninhas pra vocês, mas nas escolas, claro, né, é bem difícil. Então, enfim. Mas aí eu preciso acompanharem, né? Vou pra uma escola de manhã, pego metrô e ônibus pra ir, depois Uber e metrô pra ir pra segunda escola, depois vou pra segunda escola, e aí no final eu volto de ônibus. Esse é o tour que eu faço todos os dias aqui pelo Rio de Janeiro. Mas, enfim, tá dando certo, hoje eu tive que comer muito correndo, por isso que eu nem filmei pra vocês na hora do almoço também. geralmente eu tenho, tipo, 20 minutos pra comer, eu já tive 10. E assim, 10 minutos assim, comer, escovar dente, trocar o uniforme, entendeu? Então assim, não é literalmente comer, né? Mas, enfim, que bom que eu como rápido, eu sei que não é tão bom, mas eu sei que eu não como muito e como rápido, então pelo menos dá uma adiantada na minha vida. E aí agora são 7 horas, 7h05 mais ou menos. Eu saio da outra escola mais ou menos às 6h, 6h, 6h15 por aí. Geralmente quando vem direto pra casa, eu chego aqui 6h45 no máximo, entre 6h30 e 6h45 e tal. Mas muitas vezes eu faço isso que eu fiz hoje, passar no mercado, comprar alguma coisa, se tem coisa pra resolver, enfim, então eu passei no mercado hoje pra comprar farinha. Vou mostrar o que vocês comprei. Eu sento aqui no computador e aí eu fico tipo, sei lá, 15 minutinhos, meia hora no máximo, resolvendo tudo que eu tenho pra resolver, assim, dependência da escola, sei lá, mandar uma coisa pras famílias, ou tipo, planejar pro dia seguinte, e-mail, coisa do canal, enfim. Sento ali, gravo meus stories do Claramente Prof, que é o quadro que eu sempre conto lá nos stories como é que foi meu dia e tal, sobre a roxinha de professora. E depois disso, gente, depois que eu sento realmente com essa roupa de rua e tal ali, depois disso, quando dá umas 7 e meia, 15 pras 8, eu tomo meu banho e a meta é não fazer mais nada de trabalho além disso. Claro que nos stories, quando eu mensage em outra, eu acabo respondendo, né, mas é um trabalho, assim, mais tranquilo, fico no sofá, junto, vejo série, enfim, fico bem mais tranquilinha mesmo, porque de fato, o resto do dia já é muito puxado, né? E aí, final de semana, acaba que vocês já viram quando tem que dar uma trabalhadinha também, principalmente nas coisas do canal pra gravar vídeo, conseguir editar pra vocês, que inclusive agora estou como editora perfeita, maravilhosa, deixe o coração aqui na tela se você conseguir editora, que está me ajudando super aí, mais profissional, e realmente eu não estaria dando conta de postar um vídeo por semana se não fosse ter contratado alguém pra isso, né? Então, a maioria, ela que edita, algum sou eu que edito, enfim, então, é isso, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu comprei nessa loja aqui de coisa natural, foi essa farinha especial que é sem glúten, porque amanhã eu quero fazer massinha com as crianças, pra elas levarem pra casa no dia das crianças, na escola que eu sou regente. A gente fez semana passada na outra escola também, que foi bem legal, só que tem uma das crianças que é alerta que é a glúten, então eu tive que rodar aqui, ó, pra achar essa farinha, bem cara, 25 reais, eu comprei, a escola vai me reembolsar, mas espero que essa dê pras crianças fazerem, espero que dê certo. E aqui as coisas normais mesmo, pra fazer a farinha eu comprei, a massinha eu comprei isso, óleo também, mas eu já tinha aqui em casa também, isso aqui eu vou trazer pra casa depois, sal, que precisa, é basicamente farinha, óleo, sal e algum tipo de corante, que essa era a parte difícil que eu não sei, porque eu não consegui comprar corante, aí eu comprei beterraba, pra ver se eu consigo fazer algum tipo de corante natural aqui com beterraba aqui em casa e levar amanhã já pronto. e a outra opção de corante que eu comprei, que eu também não sei se vai dar certo, foi gelatina, pode gelatina, não sei se pode, não sei se vai dar certo, mas daí eu quero levar as duas opções, que aí eu falo com a coordenadora amanhã e vejo assim, o que que tem mais, mais chance assim, de ser sucesso. Então essas são as coisas que eu comprei, tipo, nossa, tem um lixo aqui, né, horrível, mas enfim, essas coisas são as coisas que eu comprei pra escola em si. Aí aqui pra casa eu comprei ovos caipiras, que tava precisando, um bolinho de laranja, nossa janta de hoje vai ser mac and cheese. Gente, eu sou apaixonada por isso, na pandemia eu me apaixonei por esse negócio perdidamente, não comemos sempre, mas sei lá, às vezes uma vez por mês rola e a gente tá meio sem fazer mercado, então tá precisando de comprar essas coisas assim, senão a gente fica gastando muito dinheiro pedindo. Daqui é tipo, sei lá, 13 reais, então acaba saindo bem mais barato do que pedir. E aqui é uma geléia, eu sempre vejo qual geléia tá na promoção e compro essa, essa eu nunca comi, mas é de morango, parece ser bem gostosa, bem chiquizinha assim. Comprei no Zona Sul, não é o supermercado que a gente faz compra geralmente, né, porque é caro, mas compra de mês, mas compra rapidinho assim, o Zona Sul bem perto aqui da casa, Zona Sul e Pão de Açúcar. Então eu acabo comprando lá, assim, essas coisas mais rápidas. E bom, gente, acho que eu vou finalizar esse vlog por aqui, já conversei bastante com vocês de manhã, né, e eu acho que foi mais pra mostrar, assim, como é a minha rotina mesmo, eu tô querendo fazer um vlog só nessa parte da rotina da noite mesmo, assim que eu chego em casa, mostrando, né, o que que eu faço no computador, depois tomar o banho, relaxar e tal, sei lá, só pra mostrar pra vocês realmente o que que eu faço, assim, depois que eu cheguei das escolas, mas hoje foi mais pra vocês verem, assim, um dia, né, completo comigo, posso fazer mais vezes, contando como é que foi o dia, enfim, hoje foi um dia bem tranquilo, assim, na primeira, nas duas escolas foi bem tranquilo, assim, né, pós-feriado, algumas crianças viajando ainda, e hoje foi muito legal porque na escola da manhã teve uma peça, algumas professoras e alunos mais velhos apresentaram o Mágico de Oss na escola, e aí as minhas crianças amaram, ficaram, nossa, super encantadas, né, com o Leão, enfim, com o Homem de Lata, o Espantalho, a Bruxa, enfim, a Dorothy, todo mundo, né, foi bem legal, então foi uma coisa diferente, assim, que teve hoje, que eles gostaram bastante, e como eu falei pra vocês, essa semana a gente tá focando muito, assim, sempre foca nisso, né, mas claro, mais ainda em brincadeiras, jogos, coisas de das crianças, né, focando, assim, podemos esquecer um pouco o planejamento, assim, o projeto de fundo do mar e tal, então a gente ficou brincando de pique-esconde lá no pátio, e foi muito legal, sério, elas super entendem já, né, com dois anos e pouquinho, elas adoram, então foi bem legal, assim, esse momento com as crianças também, aí agora, quarta-feira é o dia que a gente faz a lista de material da semana também, nas duas escolas a gente pode pedir, né, material, e nessa escola a gente toda quarta-feira pede, aí eles compram, e dão pra gente na sexta ou na próxima segunda, então eu tenho que sentar agora e fazer isso, isso que eu vou fazer agora de noite, pensar quais materiais eu quero pra pedir, pra semana que vem, e depois pro Halloween também, porque a última semana de outubro é Halloween, então lá vai, claro, pesquisar pra ter ideia de o que eu vou fazer com as crianças no Halloween, mas enfim, então é isso gente, espero que vocês tenham gostado, me falem aqui embaixo se vocês querem mais estilo de vlog aqui no canal, tá bom? Um beijão pra vocês e até a próxima!